Mais de 260 toneladas, olha o número, hein, de fiações irregulares foram removidas pela Coelba. É uma situação que preocupa principalmente quando coloca a segurança das pessoas em risco e coloca em risco demais. Veja aí. O incêndio na fiação foi registrado por moradores. Em seguida, o susto, uma explosão. O poste fica na Avenida São Rafael, no bairro de São Marcos. A explosão aconteceu durante a madrugada. Como consequência, diversas lojas e também casas nas mediações ficaram sem o fornecimento de energia elétrica. Aí ficou difícil para os comerciantes. Tem que imprimir as fichas dos clientes. A maquineta em si precisa da internet, né, para a gente poder enviar, imprimir as compras do cliente e acabou a gente não conseguindo. Ao menos 20 lojas que ficam no bairro de São Rafael foram afetadas pelo problema e tiveram o funcionamento interrompido. Nessa barbearia, alguns clientes ainda conseguiram atendimento no fim da tarde. E aí teve cliente que agendou para hoje mais cedo, a gente não pôde atender, teve que cancelar. Aí a sorte foi um amigo aqui que me ligou, igual já chegou a energia. Segundo o grupo Neo Energia Coelba, o fogo teria começado justamente na fiação de telefonia e também de internet, o que acabou afetando a fiação elétrica. Os fios emaranhados pelos postes se tornaram comuns pela cidade. Mais de 260 toneladas de fiações irregulares foram removidas pela Coelba. São redes clandestinas de internet e telefonia, são empresas que não têm autorização aqui da Neo Energia Coelba para estar usando os postes. E aí são empresas que não apresentaram projeto, que não têm nenhuma especificação técnica e de segurança para estar usando a rede. Os furtos de fiação também colaboram para que os incêndios e queda no fornecimento aconteçam. O caso mais recente foi no último dia 2 de janeiro, quando um homem sofreu uma descarga elétrica durante uma tentativa de furto na Avenida Pinto de Aguiar. Em 2023, a Neo Energia registrou mais de mil ocorrências provocadas pelo furto de fios ou equipamentos da rede elétrica em todo o estado. É muito fio, hein, Rafael? Como você acaba de mostrar, além de furto ser ilegal, claro, pode também acabar matando. É isso aí. 260 toneladas de fios recolhidos pela Coelba em muitas ruas e bairros da cidade são as chamadas aranhas aéreas que assustam e enfeiam a cidade também.